Nesse julho de rebeldias, as veredas da América Latina continuam vermelhas, mas se tingem de um colorido muito especial. Esse colorido tem a ver com algo essencial para a luta de classes. A força política nasce quando afirmamos nossa identidade. Sim, somos mulheres negras e gritamos nossas palavras de ordem, porque num tempo de tanta desordem, de tanto direito negado, nosso desacato se faz necessário. Não deixaremos de amar a justa causa do povo, mas de novo é preciso situar o lugar de onde falamos. Mostrar que a submissão a que fomos submetidas não é natural. A revolução precisa fazer sentido para quem esteve o tempo todo na base da pirâmide social. Por isso, mais uma vez, nesse 25 de julho, dia em que se rememora a luta das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas por uma sociedade mais justa, não esquecemos aquelas que sempre estiveram nessa luta. A gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. Elas e tantas outras, tantas vezes chamadas de loucas, por aqueles que querem o lucro acima da vida. Muitas delas povoaram o céu, de nossa história traduzindo o significado da palavra rebeldia. Suas missões têm sido guia para as mulheres negras que semeiam esperança no chão da luta por reforma agrária popular. Aqui o medo não se abriga, mas nos incita a construir novas trincheiras contra as mais variadas formas de violência. Porque aqui, a dor se transforma em resistência ativa e nos compromete a ressignificar a poesia do verbo lutar, lutar, construir reforma agrária popular.